A sonda lambda tem um papel importantíssimo, pois ela é quem faz a identificação do combustível e repassa essas informações para a central eletrônica, para que ela possa calcular o tempo de injeção e também fazer ajustes, pois a taxa de álcool é uma e a de gasolina é outra. Como a moto é flex, aí já viu né, a sonda se torna indispensável, sem falar no papel que ela exerce no controle de emissão de poluentes. Ou seja, a sonda lambda se torna indispensável. E é um sensor que às vezes causa problema na cabeça dos reparadores. Por quê? Porque muitas das vezes esse sensor não apresenta código de erro na moto, não aparece nada no painel da moto, ou seja, não aparece nenhum código de piscada, porém ela está trabalhando fora. Acontece que só vai haver um código de piscada, geralmente quando acontece um curto ou um rompimento nessa linha de sensor. Então às vezes o sensor está trabalhando fora, porém não aparece nenhum código. Então é necessário que o reparador da injeção eletrônica, o profissional faça os testes nesse sensor, porque ele é fundamental para a moto, para a central eletrônica, saber qual combustível está dentro do tanque, qual a proporção de combustível que está sendo usada ali pela moto, certo? Se está 50% álcool, 50% gasolina, se está 100% álcool, se está 100% gasolina, 20% de cada, 20% de um, 30% de outro e assim vai. A mistura dos dois é notada pela sonda lambda, se não tiver essa sonda lambda, é complicado, porque vai dar excesso, a moto começa a beber demais, emite mais poluência na atmosfera, no meio ambiente, no ar que respiramos, enfim, é sempre prejudicial a qualquer falha no sensor lambda, sem falar no consumo excessivo que essa moto vai ter, galera. Vai ter um consumo excessivo, porque a central não vai estar de posse dessas informações, tá bom? Então vamos para frente. Teste da sonda lambda. Como esse sensor trabalha em uma área muito quente, está muito sujeito a um desgaste prematuro. Muitas dessas vezes o reparador, muitas das vezes o reparador passa, passa muito tempo para diagnosticar um defeito, quando o defeito é no sensor lambda. Isso se dá pelo motivo de a central só pegar um defeito nesse sensor, se houver um rompimento ou um curto na linha do sensor. Mas o sensor pode estar trabalhando completamente fora. É daí que vem a perícia do reparador em realizar os testes. Então vamos lá. Então o que acontece, galera? O sensor lambda, para você fazer o teste dele é simples. O primeiro teste vai ser o teste de resistência do aquecedor da sonda lambda, certo? Então o que você vai fazer? Você vai desligar a moto, certo? Desliga a moto, se a moto estiver ligada, desliga. Tira o conector, desconecta o conector da sonda lambda, certo? E essa sonda lambda aqui, ela é de quatro fios, ou seja, são os padrões de moto flex, ou seja, bicombustíveis que trabalham com gasolina e álcool, certo? Flex, vão ter essa formação aqui de quatro fios na sonda lambda. Motos só gasolina não tem. Tem no máximo um fio ou dois fios, tá bom? Então, tranquilo, né? Motos bicombustíveis, flex, trabalham com sonda lambda de quatro fios, tá bom? Então, para fazer esse teste, você vai desligar a moto, desconectar o conector do sensor lambda e fazer um teste entre o fio branco, pino 1, pino 2, fio branco, ou seja, dois fios brancos. Você vai colocar o seu multímetro na escala de 2.000 ohms também, para medir resistência, não tem polaridade, tanto faz você botar o cabo positivo do multímetro de um lado, no outro, sendo os dois fios brancos, não tem problema, tá bom? Quando se trata de resistência, não tem polaridade, tá bom? Então, você vai pegar a ponta de prova vermelha e colocar no pino 1, ponta de prova preta do multímetro no pino 2, ou seja, dois fios brancos, né? Na escala de 2.000 ohms, e vai fazer a leitura do aquecedor da sonda lambda, que está ligado a uma resistência de 8 ohms, ou seja, a resistência aproximada desses dois fios, entre esses dois fios, tem que dar 8 ohms, aproximadamente, certo? Então, vai dar isso aí, pois esses dois fios fazem parte aí do aquecedor da sonda lambda. Esse aquecedor, ele ajuda a sonda lambda a aquecer mais rápido, para que ela venha a pegar logo rapidamente os dados que estão saindo da queima, para enviar para a central em forma de pulso. Então, esse é um sensor de 4 fios sonda lambda, ele é mais eficiente do que os de 1 e 2 fios, tá bom? Porque ele dá uma pré-aquecida ali na sonda, para que ela venha o mais rápido possível coletar dados, de forma mais rápida, tá bom? Então, esse é o primeiro teste, o sensor, sensor não, o aquecedor da sonda lambda, entre os dois fios brancos. Espero que tenha ficado claro, desconectado, tá bom? Teste é no lado do sensor, entendeu? Não é no lado da fiação, no lado do sensor, tá ok? Aí, o segundo teste é entre o fio cinza, que é o aterramento do sensor, e o fio preto. Aí sim, você vai usar a polaridade. Por quê? Você fez esse teste aqui, você vai reconectar, você vai reconectar o sensor no lugar, certo? E você vai ligar a chave da moto. No momento, você não vai funcionar não. Só liga a chave e reconecta lá o sensor. Reconecta e liga a chave, tá bom? Aí você vai espetar um alfinete no fio cinza, que é o aterramento, e outro alfinete no fio preto, certo? Que é o sinal pulsante que vai para a central. Ou seja, conectou esses dois fios lá, através de um alfinete, aí beleza, você liga a moto, tranquilo, e faz a medição, colocando a ponta de prova vermelha do multímetro no fio preto, que é o sinal pulsante, e a ponta de prova preta do multímetro, que é o negativo do multímetro comum, você vai colocar no negativo da sonda lambda, com a sonda lambda conectada, tá bom? E tem que haver uma variação de tensão pulsante aqui, variando entre 100 milivolts a 900 milivolts e 1 volt, certo? Então vai ficar nessa casa aí. Se estiver oscilando, vai estar bom. Lembrando que a escala do multímetro tem que estar em 20 volts corrente contínua, certo? Para fazer esse teste, 20 volts corrente contínua, você vai ver esses pulsos sendo variando aí entre 100 milivolts, aí vai 500, 400, 700, 800, 900, até 1 volt, entendeu? É sinal que a central está recebendo essas informações e fazendo as compensações dos combustíveis que estão sendo queimados. Então se estiver oscilando, está ok, beleza? Fio, teste do sinal da sonda, fio, ponta de prova vermelha no fio preto, ponta de prova preta no fio cinza, na escala de 20 volts corrente contínua, tem que haver uma variação entre 100 milivolts a 900 milivolts ou 1 volt, tá bom? Chegando até 1 volt, tá? Está tranquilo? Deu para entender? Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir.